Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do Teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do Teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, Tuas vestes, Senhor. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do Teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do Teu olhar, Senhor.